Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, chegando aqui pra mais um Pardalzada. Pra quem ainda não conhece o Pardalzada, é o novo quadro do canal, tem poucas edições ainda. A gente obriga a falar de futebol, o que acontece dentro das quatro linhas. Porque o futebol tem várias vertentes, né? Então é o momento de esquecer polêmica, esquecer diretoria, esquecer contratação e focar no futebol que o Atlético vem jogando. E eu acho que o jogo contra o Grêmio é um dos jogos mais gostosos, assim, que se tem pra produzir conteúdo. Porque realmente aconteceu muita coisa na partida. O Atlético faz uma partida muito equilibrada, o Atlético faz uma partida muito sólida, muito madura. Acho que a maturidade que o time do Atlético vem adquirindo nessa reta final de temporada precisa ser destacada. E isso foi revertido numa atuação muito boa de maneira coletiva. Acho que em vários setores a gente viu esse lado coletivo se sobressaindo, desde a zaga até o ataque, sabe? Muitas interações entre os jogadores, o que potencializou várias atuações. Por exemplo, a boa saída de bola do Zé Ivaldo potencializou muito o Kelvin, que fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Atlético. Se não, a melhor, sabe? Mas também foi um jogo de grandes atuações individuais, onde a gente viu atuações realmente de um nível muito alto. Cittadini atuando muito bem, o Sr. Kelvin indo muito bem, Façon indo muito bem. Boa partida do Zé, boa partida do Nicolas. Então, é realmente um prato cheio pra gente desmembrar, pra gente entender o que foi feito diferente nesse jogo contra o Grêmio. Mas a gente vai falar de um jogador específico. Autor de dois gols, não é o Renato Kaiser, então só sobra o Pedro Rocha pra gente entender. O que que tá acontecendo com o Pedro Rocha nessa melhora que ele vem tendo, sabe? São três gols nos últimos dois jogos. O gol contra o Penharol importantíssimo, de um tamanho surreal pra temporada do Atlético. Se aquele gol não sai, acho que o jogo de quinta-feira, que já é um jogo que tem muita pressão, teria muito mais pressão ainda. Então, foi essencial nessa trajetória que ele chega depois, chega pra substituir o Vitinho. Mas já no seu primeiro jogo de Copa Sul-Americana, mostra seu cartão de visitas. Um jogador que o Atlético se esforçou pra trazer. Um jogador que muitos cornetas falaram que é o novo Carlos Eduardo, mas eu bati na tecla. É um jogador de muita qualidade e dá esse cartão de visita contra o Perón e contra o Grêmio. Mantém um nível atuando ali do lado do Nicão do Kaiser. Faz uma partida realmente muito boa. E os torcedores já começam a entrar nessa Pedro Rocha mania. Mas acho que existem alguns entendimentos dentro do jogo do Pedro que é legal a gente ter. Ah, o Pedro Rocha é um atacante? Não, o Pedro Rocha hoje no Atlético joga não entre linha. É uma posição e também uma função que eu acho que a gente precisa entender melhor. O Atlético joga com três zagueiros, ou seja, um zagueiro pela direita, um zagueiro pela esquerda e um zagueiro na sobra, sem nenhum mistério. Joga com dois alas. Alas que em alguns momentos recompõem essa linha de cinco, mas também alas que aparecem no momento ofensivo aproveitando o corredor externo. Óbvio, alguns momentos vêm por dentro para deixar que os entrelinhas deem essa amplitude, alarguem o campo. Mas na teoria, pelo menos na maioria das vezes, são esses alas que ocupam esses corredores internos. Você tem os volantes, que são muito importantes também. Se os alas ficam nesses corredores externos, os volantes ficam nos corredores internos e precisam preencher o meio campo. Precisam correr por dois, por três, por quatro, por cinco. Porque realmente eles vão estar ali em um processo de disputa muito intenso com o meio campo rival. E o Atlético vem conseguindo levar vantagem a partir da atuação dos seus bons volantes. O Eric domina o meio campo contra o Perol. O Cittadini domina o meio campo contra o Grêmio. Aí vem o trio de frente, que são os dois entrelinhas que atuam entre esses jogadores de meio campo e esses jogadores de defesa. Mas não necessariamente são meias e nem necessariamente são pontas. E tem o central avante lá. Então só para explicar o posicionamento, o Pedro Rocha costuma ser esse entrelinha pelo lado esquerdo. E, pô, tentando desmembrar, tentando fazer uma linha do tempo em relação a tudo que o Pedro já viveu com a camisa do Atlético. Que não é uma história muito longa ainda, mas já são alguns jogos. Já dá para a gente conhecer o Pedro, que alternou jogos realmente muito bons e jogos que a gente não gostou tanto de ver. Então eu vou trazer uma análise, um relatório, explicando mais ou menos qual é o momento que o Pedro Rocha mais se destaca. Convido vocês a acompanhar o vídeo até o canal. É, acompanhar o vídeo até o final. Até o canal não. No canal vocês já estão. Acompanhar o vídeo até no final. Porque realmente está muito legal essa análise, esse relatório. Então, o Pedro Rocha estreou Atlético e Santos 1x0 Atlético, Arena da Baixada, Copa do Brasil. Num jogo que ele acaba dando assistência para o gol do Mingote. Então todo mundo já fica. Cara, é um cara que não está 100% da sua forma física. E o Pedro precisa estar no 100% da sua forma física para render muito mais. Mas ele já dá assistência, já participou do gol. E um dado muito importante. Ele fica 6 minutos ao lado do Davi Terens em campo e 21 minutos ao lado do Nicão. Prestem atenção nessa minutagem ao lado do Nicão. 21 minutos. Já participou de um gol que foi anulado. Tudo bem, não deveria ter sido anulado, mas foi. Aí contra o Palmeiras. Só o Terens jogou. Então, foram 27 minutos ao lado do Terens. Foi já dele Terens, a dupla de meia e titular. Acontece que o Nicão não joga. E o Pedro tem uma partida extremamente discreta, sabe? Contra o Esporte. Foram 71 minutos em campo. A minutagem já aumenta. Contra o Santos, só 21 minutos em campo. Aí contra o Palmeiras, 27. Aí contra o Esporte, já começa de titular. 71 minutos em campo. E 71 minutos ao lado do menino Nicão. O que acontece? Um passe decisivo. Aquele passe que deixa o companheiro na cara do gol. E três finalizações muito perigosas, óbvio. A gente pode considerar gols perdidos do Pedro Rocha, mas acho que ele estava participando ali. Sendo uma peça relevante dentro do sistema ofensivo do Atlético. Levando perigo ao gol adversário. Detalhe. 71 minutos ao lado do Nicão. No momento que ele jogou só com o Terens. Mais discreto. No momento que ele joga ao lado do Nicão, costuma aparecer mais. Aí contra o América. Mais um jogo que o Nicão não joga. Um jogo que o Nicão é poupado, assim como foi contra o Palmeiras. 71 minutos ao lado do Terens. Uma partida super discreta. Talvez a pior partida que o Pedro tenha jogado até agora com a nossa camisa. Aí tem o confronto contra o Santos na Copa do Brasil. 21 minutos do lado do Nicão. 19 minutos do lado do Terens. Quase fez o gol antes do Zé ali. Botar a bolinha para a rede. Gera o escanteio do gol do Zé. 100% de aproveitamento dos passes. Então dialoga bem com o Terens. A capacidade de diálogo do Pedro é muito alta. Dá sequência às jogadas que os seus companheiros começam. Quando você tem um cara com esse aproveitamento de passes. E a maioria dos passes são no campo adversário. Você vê que tem alguma coisa diferente nesse atleta. Porque o cara que erra muitos passes. Por exemplo, o Carlos Eduardo. Ele fornece muito contra-ataque. O Pedro Rocha já não é esse jogador. É um jogador que tem muito pelo contrário. Esses números de passes muito bons. Então quando ele atua 21 minutos ao lado do Nicão. Novamente volta a ter uma atuação melhor. Uma atuação de mais destaque. Aí contra o Juventude. Foram 45 minutos. Uma finalização perigosa. Um passe decisivo. 100% de capacidade de diálogo. Uma atuação realmente muito boa. Volta a ter 100% de aproveitamento dos passes. Essa capacidade de diálogo muito potencializada. E também participa de lances ali. Botando seu companheiro na cara do gol. Finalizando a gol. E teve 27 minutos com o Terence. 45 minutos com o Nicão. Mais uma minutagem longa do Pedro ao lado do Nicão. Sabe? E para terminar. Os últimos dois jogos. 27 minutos em campo contra o Perón. 27 minutos ao lado do Nicão. E você teve o Pedro Rocha marcando o gol. Enquanto o Grêmio. 88. Não. 81 minutos em campo. Dois gols e dois passes decisivos. E 81 minutos com o Nicão. Então o que eu quero entender dentro desse cenário tudo? Acho que é importante a gente falar sobre encaixes. Como o Terence encaixa muito menos com o Pedro Rocha do que o Nicão. E por quê? Porque o Nicão, primeiro de tudo. Acho que tem uma questão ali de posicionamento. Tanto o Pedro Rocha quanto o Terence atuam pelo lado esquerdo. Então a partir do momento que você tem que deslocar ou o Terence ou o Pedro. Acho que você já tira eles um pouquinho da zona de conforto. Isso é característico. E Pedro e o Terence são os jogadores que entram mais na área do que o próprio Nicão. Em vários momentos você vê o Terence agredindo esse espaço. Virando um segundo atacante. Assim como o Pedro. Sabe? Então é um ponto assim dos dois serem mais parecidos. Então acho que eles disputam mais posição. Do que tem mais capacidade de jogar junto. Enquanto o Jader e o Nicão são os jogadores mais criativos. Sabe? Então a gente começa a ver o perfil desses jogadores que atuam nessa entrelinha. Óbvio. Não estou dando todo o crédito ao Nicão pelas atuações do Pedro Rocha. Acho que o Pedro tem grande mérito. Mas acho que ele se entende melhor com o Nicão. Acho que essa capacidade de conversar dos dois dentro de campo é realmente uma capacidade muito alta. E é legal a gente levar em consideração também que a gente sempre bate na tecla aqui no canal. O Nicão é um dos maiores facilitadores do futebol brasileiro. Quem joga do lado do Nicão costuma estar potencializado. E esse é um ponto pra gente sempre analisar. E óbvio. Uma melhora também da parte física do Pedro. Ontem por exemplo. O gol que o Pedro Rocha se antecipa do marcador. Se ele não estivesse tão bem fisicamente ele não teria acertado aquela cabeçada. Até mesmo o primeiro gol. Onde ele ganha uma disputa ali do zagueiro do Grêmio. Então no final das contas. Acho que são vários fatores. Acho que tem o fator físico. Acho que tem o fator de entrosamento. Mas o fator Nicão. Dentro das boas atuações do Pedro Rocha. É algo que precisa ser destacado. Quando os dois atuam juntos. Quando existe uma boa minutagem entre os dois. O desempenho do Pedro sobe. E sobe muito.